Este vídeo é de um cão que há três anos perdeu os movimentos, depois de contrair um vírus. Braddock rastejava pela casa. Graças à pesquisa com células-tronco, realizada pela UFRA em parceria com o Instituto Evandro Chagas em Belém, o cão já apresenta melhoras. O tratamento está em fase experimental e busca recuperar o movimento de cães que sofreram algum tipo de trauma medular. Como o Frank, que foi atropelado no ano passado e quebrou a coluna, a bacia e a pata. Vive hoje preso a uma cadeira, construída pelo dono que usou tubos de PVC e rodas de patins. No primeiro exame, Frank respondeu bem aos estímulos neurológicos. Este aqui é o Lupe, um cãozinho de aproximadamente oito anos de idade, que foi vítima de atropelamento, um cachorro de rua. Foi resgatado por uma professora da universidade trazido para cá, em estado grave. Ele não possui movimento das patas traseiras e perdeu dois centímetros de medula nervosa. Ele que está ajudando os profissionais nessa imensa campanha de solidariedade para tentar trazer vida digna para animais como este aqui. A professora que coordena esta pesquisa fala um pouquinho do sucesso deste trabalho. Por que esta pesquisa é tão difícil? Bom, ela é uma pesquisa relativamente cara, que requer equipamentos importantes e precisa de profissional que estude, que esteja envolvido com a área. Para que saia um dia do campo da pesquisa para o campo realmente como tratamento. Joberson, dono do Frank, um autêntico Scott Terrier especial, aposta na pesquisa da universidade. Afinal, é nela que está depositada a esperança de dias melhores para o cãozinho. Pelo que eu vi, muitos cachorros voltaram a andar, mas que não voltaram 100% mesmo. Mas no caso deles, espero que o cão não precise da cadeira. Mais no caso deles, espero que o cãowayo também gostam.. Porque eles têm um componente.. Mas nessa mo Minnie.. Ou seja.. O que eles tem several contain.. Obrigado.